Salve, salve minha rapaziada, aqui é o Rubinho falando e eu quero que vocês confiram os melhores momentos do meu show aqui em Vitória da Conquista, no canal do meu parceiro Fabinho Twin, todo mundo ligado hein Vem com o Rubinho, vem, bora! 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 Você tá doido! Vem com o Rubinho, vem, bora! 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 Vem com o Rubinho, 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 bora! As duas mãos em cima e tira o pau do chão, sai do chão! Vê o talão na cabeça e rala, mão na cabeça e rala, mão na cabeça e rala Quebra tudo! Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Quem vai vencer o dia, levanta a mão em cima e dá um grite! Joga pra cima, conquista! Sentado! Joga pra lá, pra cá, pra cima, sai do chão! Final, morfim do índio, por cima e rala Todo mundo dançando! Sentado! Aí, quebra tudo! Meu bem, joga seu corpo em cima do mesmo Você tá querendo que eu mexa com o seu, agora gostoso Vai ficar melhor! Você tá querendo que eu mexa com o seu, bota o dentinho do lado e quebra tudo! E assim... Vota de que eu vou te dar, você vai gostar A torcida do Brasil! Joga a mão em cima, pula, pula! E dá a mão na cabeça e rala, mão na cabeça Que delícia! E dá a mão na cabeça e rala Eu disse meu bem, eu jogue seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora, todo mundo dançando comigo Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora eu quero ouvir você, deixa eu baixinho, eu quero ouvir E assim Você vai dois, tacando bem forte E assim Quem tá solteiro nessa noite Jogue a mão pra cima, tira o pé no chão Eu disse mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Que delícia Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Quebra tudo, quebra tudo Mão na cabeça e rala 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 Olha o balanço, ó Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Joga pro lado e pro outro Que coisa linda Tem que respeitar Me corrompiu Quem gostou grita oxe? Quem gostou grita oxe? É por isso que eu digo Tem que respeitar Bora quebrar tudo? Quem que tá aqui hoje que tem amiga cachaceira? Quem tem? Só quem tem amiga cachaceira aponta pra ela aí Ela veio hoje Sua amiga cachaceira veio hoje Me diga o nome dela Como é o nome dela? Como é o nome da sua amiga? Para as amigas cachaceiras A música nova do Rubinho Em homenagem às mulheres que gostam de tomar uma E que bebe, bebe, bebe E só para de beber quando fica a riadinha Se você conhece alguém assim Eu quero saber, tá? Bota o tom em mim Busca nova do Rubinho Se tá sozinha, bebe mais que muita gente Tá com as amigas, ela bebe Uma cervejinha Alcovo de bebida Conquista E ela bebe, ela bebe Abre os braços, abre os braços E a riadinha Tá calibrada no alto mania Bora junto A riadinha Bora quebrar tudo, bora comigo E quando sobe, bate a onda Ela reia, vai no rala rala Abre os braços Abre os braços Abre os braços Deixa baixinho Deixa baixinho Quem tem amiga que se identifica com essa música Levanta a mão aí Aponte pra sua amiga e grite oxe Aponte pra sua amiga cachaceira e grite oxe Agora aponte pra ela e cante Aponte pra ela e cante Se tá sozinha, bebe mais que muita gente Tá com as amigas, ela bebe muito mais Uma cervejinha, alcovo de bebida quente E ela bebe, ela bebe Todo mundo que é abrindo e dançando comigo A riadinha A riadinha Desce Tá calibrada Que delícia Se tá sozinha, bebe mais que muita gente Canta Uma cervejinha, alcovo de conquista Abre os braços Abre os braços Abre os braços Quebra tudo Arreia 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 Tá calibrada No alcuma Você tá doido? Arreia Arreia Tá calibrada No alcuma E quando sobe, bate a onda Ela ria vai no rala rala Ela ria vai no rala rala Será que vai no rala rala Ela ria vai no rala rala Ela ria vai no rala rala Quebra tudo! Quebra tudo! Arrei, 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 arrei de Arrei, 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 arre Tá calibrada no álcool, mãe Arrei, 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 arrei de Arrei, 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 arrei Calibrada no álcool, mãe Se tá sozinha, bebe mais que muita gente Uma cervejinha, um combo de bebida quente Abre os braços, abre os braços, abre os braços Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai E arreia, arreia, quebra Arreia, 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 arreia Tá calibrada no alto, mãe Arreia, arreia, arreia Arreia, arreia, arreia Quebra, 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 quebra Arreia, 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 arreia Arreia, arreia, arreia Tá calibrada no alto, mãe Arreia, 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 arreia Arreia, 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 arreia Calibrada no alto, mãe Cê tá doido Aí, quem que tá aqui que curte o Rubinho há muito tempo, há muito tempo Na moral, só quem curte o Rubinho há muito tempo, levanta a mão em cima e grita Oxi Grita Oxi Aí, só quem viveu sabe Não é à toa que eu digo Tem que respeitar Bora, bracinho, vamos Jogue a mãozinha Rubinho Dianna, vinha, arreia, arreia Rosada, rodada, tarada Saiu pra quê? Eu vou varrer, vai Eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eita, Dianna, casada Não liga pra nada Já é Todo mundo dançando, todo mundo comigo E eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse, eu vou varrer Eu vou varrer E eu... Bora junto, bora junto E eu vou varrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorar E com o Rubinho Vitória da conquista Jogue o dedinho pra cima Foi um, foi dois, foi três, foi quatro Cê tá bom E quer o quê? E eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse, eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Olha, Dianna, menina, danada Rosada, rodada, tarada Saiu pra quê? Eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Eita, Dianna, casada Não liga pra nada Já é madrugada E eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse, eu vou varrer Eu vou varrer Só quem sabe canta comigo Deixa baixinho, quero ouvir Cheguei agora e saí pra conquistar E com Rubinho você vai Quem gosta do Rubinho, me dá essa moral aí Joga o dedinho em cima, dedinho em cima, dedinho em cima Foi um Foi três, foi quatro, foi cinco Quebra tudo aí Eu disse, eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu disse, eu Fabrício Eu vou varrer E eu vou varrer Só quem sabe canta comigo Sei o que quer, tô me aí Pra nunca mais sem me pedir Fora do sorrinho Ai, maninha Já sei por que você voltou Andou rodando os quatro cantos do país E mesmo assim não encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijos dos pés a cabeça e passa Por a qualquer hora Sei o que você voltou Por que você voltou Não encontrou um e outro Por isso me procurou Sei o que você tem E sabe onde encontrar Encontrou o cara certo Quem tá feliz essa noite Joga a mão pra cima e diz aí Sei o que quer, tô me aí Tome aí, tô me aí Tome aí, tô me aí Sei o que quer, tô me aí Pra nunca mais sem me pedir Sei o que quer, tô me aí Tome aí, tô me aí Olha a dança, ó Sei o que quer, tô me aí Pra nunca mais sem me pedir Ai, maninha Já sei por que você voltou Andou rodando os quatro cantos do país E mesmo assim não encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta Que beijos dos pés a cabeça e passa Sei o que você tem Porque você voltou Não encontrou um e outro Me procurou Sei o que você tem Sabe onde encontrar É o seguinte, ó A banda vai parar e eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Canta Sei o que quer Sei o que quer Pra nunca mais Tem que Respeita Sei o que quer Tome aí 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 Pra nunca mais sem me pedir E toda noite ela quer fazer esquema Pega ou pega geral Pra ela não é problema Do carro no cinema No meio do mato Ixi, olha a dança Olha a dança E ela é dog Vai, vai Tome aí Tome aí E ela é dog Tome aí E ela é dog Geral Geral Tome aí Tome aí Tome aí Vem comigo Pelo, pessoal Ô minha prima Chega pra debaixo Não se reprima E carilhos, fatos Eu sei que você quer Eu sei que você gosta Pare Aqui, ó E ela é dog Vai E a noite dá um clima de azaração O teu bander está pronto Ela é a retenção Desejo Gente, joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Eu disse Ela empina Empina na mesa Ela quebra Quebra na mesa Voltou, voltou, voltou É chi na mesa E ela é fi Bora, vai, vai E ela é dog Tome, toque, toque, toque Chidi, toque, toque Tome, toque, toque E ela é dog Tome, toque, toque Chidi, toque Quebrou tudo Vem, toque, toque, toque E toda noite Ela quer fazer esquema Pega um, pega geral Pra ela não é problema Do carro no cinema No meio do mato Todo mundo fazendo a dança E ela é dog Vem, toque, toque, toque Lindo E ela é dog Tome, toque, toque, toque Chigi, zog Bora, bora Estilo cachorro Ô minha prima Chega pra debaixo Não se reprima Que carinho forte Eu sei que você quer Sei que cê gosta Vai, vai E ela é dog Quebra, quebra Que coisa linda E ela é dog Chigi, zog Se liga aí, se liga aí E a noite dá um clima de azaração O meu banque já tá pronto Ela é a refeição Desejo Quem tá feliz essa noite Aponta o dedinho pra lá Aponta o dedinho pra lá E ela empira E ela quebra Voltou, voltou, voltou E ela mexe Bora, pap Liga com o nível E ela é dog Tome, toque, toque, toque Tome, toque, toque E ela é dog Toque, toque, toque Chigi, zog Bora, cachorro Aí, vai Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Joga a mão pra cima Sai, sai do chão Vem cá, fap Vem cá, fap Vem cá, fap O seu canal de entretenimento Bora no balanço, hein Se tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Escute que eu digo Não faço que eu passo Pra não se enrolar meu bem Porque Deus sabe que tudo que pede eu te dou Receba, fap, fap, fap Receba o meu amor Agora eu vou me jogar Pra quebrar Escute que eu digo Não faço que eu faço Meu bem Porque Deus sabe que tudo que pede eu te dou Quem gosta do rubi Eu joga a mão em cima e comigo Essa canção que eu fiz Foi pra te oferecer Para falar de amor Te dar mais prazer Do jeito que você quer Do seu rubi medido Receba com carinho Toda prova do meu Amor Vai, vai, vai Amor 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 Receba Bora, amor 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 Receba Amor 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 Receba como eu te dou Bora, junto Você tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Escute que eu digo Não faço que eu faço Meu bem Não faço que eu te dou Com o meu amor Receba com carinho Vem E essa canção que eu fiz Foi pra te oferecer Para falar de amor Te dar mais prazer Do jeito que você quer Do seu rubi medido Receba com carinho Amor 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 Bora, vai Receba como eu te dou Amor Amor Quebra tudo Vai, 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 vai Te dou Te dou Te dou Todo Vivo Amor Quem gostou, grita oxe Quem gostou Grita oxe Você tá doido Bora pra cima Bora pra cima Bora pra cima Bora dançar Bora curtir Quem tá tomando uma Lavando copo em cima Quem tá tomando uma Lavando copo em cima Grita oxe Bora pra cima Bora Valido índio O seu canal Bora curtir Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorrada Que o negócio é putaria Que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorrada O negócio é putaria Joga a mão pra sim, ninguém Só que o teu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Fiquei cansado do serviço Quero me envolver Fica sua casa Fica de você Joga a mãozinha Pra cima E diz ali Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Joga pro lado E pro outro Bora dançando e curtindo Vem com o Rubinho Vem Fala curtir conquista Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorrada Que o negócio é putaria Eu não tô valendo nada Ela fala Que o negócio é putaria Quem tá solteiro hoje aí Só que ontem eu tava em casa E ela fala Que a senhora Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Tu tava na rua Porra nenhuma Vem cansado do serviço Quero me envolver E pra sua casa E cadê você? Deixa que eu sou um cara Jogue a mão em cima e canta aí Porra nenhuma, tu tava lá 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 Bora dançar, bora curtir Hoje é dia de turma 1 Até o dia amanhecer com o Rubinho Vai, vai, vai Você tá doido? Vem com o Rubinho, vem Alô, Tiagão Bora curtir Bom demais Quem gostou dá um gritão Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Você tá doido Bom demais estar aqui hoje, viu Bora curtir, bora pra cima Canal Vavido Índio Quem tá tomando uma dá um gritinho O seu canal Entretenimento Te estampei Só paro na segunda Veja no modo replay O paredão chamando Abre Virei Começa no gude Gude e acabaram Virei Só paro na segunda Veja no modo replay O paredão chamando Abre Virei Começa no gude Gude e acabaram Virei E acabaram Toma 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 E acabaram Toma 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 E pode chamar a galera Vai ter cheira E desce um gol Virei Virei Trae Virei Começa no gude Gude e acabaram Virei Estampei Só paro na segunda Veja no modo Virei O paredão chamando Abre Virei Começa no gude Gude e acabaram Virei 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 E acabaram Toma 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 E acabaram Toma 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 E acabaram Toma 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 Virei Virei E acabaram Toma 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 Quebra tudo Conquista Quem tá tomando Uma dá um grite Pra cima Estampei Só paro na segunda Veja no modo Virei O paredão chamando Abre Virei Começa no gude Gude e acabaram Virei 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 Só paro na segunda Veja no modo Virei O paredão chamando Abre Começa no gude E acabaram Toma E acabaram Toma 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 E acabaram Quebra tudo Toma Toma E acabaram Toma 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 E acabaram Toma 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 E pode chamar a galera Chama geral Chama geral Vem da Silva Avisar pro povo Atualizei Joga pra Silva Diz também Diz também Só paro na segunda Que delícia O paredão chamando Virei Começa no gude E acabaram Toma E acabaram Toma E acabaram Toma Diz também Quem gostou Quem gostou Grita Oxe É por isso que eu digo Negão Tem Que Respeit Tem que respeitar Para nós Cê tá doido Que marido Bora jogar pra cima Joga pra cima E vai Final Vem do índio O seu canal Vem do Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Nave do ar Só rola é bom Vindo reflete Da lupa O bumbum da Maria Descendo e subindo Joga a mão pra cima E Vem do ar Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menado Foi menado Foi menado Foi menado É Vem do ar Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menado Foi menado Foi menado Foi mulher Foi menado Bora quebrar tudo Conquista Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Nave do ar Só rola é bom Vindo reflete Da lupa O bumbum da novinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima A mãozinha Que delícia Todo mundo chapado Foi menado Foi putaria Foi menado Foi putaria Vem do ar Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menado Foi putaria Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Você é sempre cheiroso Nave do ano Só rola é bom Vindo reflete Da lupa O bumbum da novinha Quem tá feliz Joga a mão pra cima E canta aí Vem do ar Tá todo mundo chapado Bora amanhecer o dia Foi menado Foi putaria Foi menado Foi putaria Vem do ar Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menado Foi putaria Foi menado Foi putaria Foi menado Foi putaria Foi menado Putaria 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 Cê tá doido Cê tá doido Ó Vou logo avisando Que hoje eu tô tomando uma Então hoje o show só teve hora pra começar Não tem hora pra acabar Tá? E vou logo avisando Tô sabendo que só tem de maior aqui hoje Então vou logo avisando Quem foi embora antes do show acabar Vai ficar sete anos sem fazer amor Está lançada a praga Está lançada a praga viu Quem foi embora antes do show acabar sete anos sem fazer amor E ó que praga de cantor pega e de cantor cachaceiro pega mais ainda É só você não ir embora Não deu o dedo pra mim não É só você ficar Fique tranquilo Se você for embora aí eu já não garanto Bora tomar um Canal Fábio do Índio O seu canal de entretenimento Canta comigo Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade Quem que tá com um amigo que está com saudade de alguém? Quem que tá com um amigo sofrendo por amor aí? Ô saudade da assentada malvada Da brincada malvada Gosto sozinha demais Ô saudade da sua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Quero ouvir, quero ouvir Eu gosto quando você senta Com essa cara de maleta Com o ouvinho doce e pai Eu gosto quando você joga Com esseano de perigosas A tos de vidinha e bodega Cê tá doido Com essa cara de maleta Com o ouvinho doce e pai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, convencional e perigosa, tua gemidinha é boa demais Conquista! Joga pro lado e pro outro, pra lá, pra cá, pra lá, que delícia Vem com o Rupinho, vem, para quebrar tudo Vou me sentir do careme, vou nunca mais doido eu Bateu saudade, cara de bicara aí, grupo atraente, tamo junto Ô saudade da... Sensualiza, sensualiza Tá aqui cada malvada, costasinha demais Saudade da infa, vai saliente, falando indecente Bota a voz! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu gosto quando você senta, com essa cara de maneta, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga, convencional e perigosa, tua gemidinha é boa demais Eu gosto quando você senta, no ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga, convencional e perigosa, tua gemidinha é boa demais Ta ligado aí? Joga pro lado e pro outro, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Joga pro lado e pro outro sacode Quem tá gostando dá um gritão Quem que tá aqui hoje que tem algum amigo Sofrendo por amor, amigo sofrendo por amor Porque a pessoa nunca assume Mas o amigo entrega Quem tem amigo sofrendo por amor Aponte pro seu amigo aí Diga o nome do amigo, como é o nome? Lívia Lívia, tu tá sofrendo por amor, mulher Quem é a pessoa, Lívia? Pelo amor de Deus Grave um áudio e mande pra essa pessoa agora Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Filme, seu amigo, filme No quarto toca do terror Ou saudade da Sentada malvada Cê tá doido, Lívia? Maradima, entra no ovidinho Você faz Ai, 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 ai Eu faço quando você joga Com saudade verigosa Tá gemidinho, é bom demais Ai, 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 ai Joga pro lado e pro outro aí Sacode! Tra lá, pra cá Tra lá, pra cá Vem com o Rupinho, vem Vem com o Rupinho, vem Quem gostou grita hoje? Cê tá doido? E pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela Joga a mãozinha e canta aí Prostituto Diz aí! Time grande Você na rua E eu em casa Usando nada Joga Brasil Quem vai largar não passa Noite acordada Na cama velada A noite que é parada Esperando pra esfregada Bora, curtir, bora Quem vai largar não passa Noite acordada Na cama velada A noite que é parada Esperando pra esfregada Bora dançar, bora curtir Bora, ajuda Vai Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Vem com o Rupinho, vem Cê tá doido? Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Vem com o Rupinho, vem Vem Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Joga a mão em cima e canta aí Plaste tudo Como é que é? Como é que é? Time Gandhi Você na rua Você na rua Aquela dada Não é ameaça Joga pra cima Quem vai largar não passa Vai te acordada Na cama velada A noite que é parada Esperando pra esfregada Bora Quem vai largar não passa Vai te acordada Na cama velada A noite que é parada Esperando Bora bater dança Bora curtir Bora pra cima Vai 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 Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, barada Tapa, meu Vem com o Rupinho, vem Vai Vem Vem Bora Vem com o Rupinho, vem Bora dançar Quem gostou grita oxe Você tá doido Aí Pra quem curte o Rupinho Há muito tempo Agora eu quero cantar A mais pedida de todas Em todos os lugares Que eu passo Brasil afora Essa é a mais pedida Vitória da conquista Canta comigo aqui Só quem viveu Sabe Yeah Canal Fábio do Índio O seu canal De entretenimento E é coisa de maluco Perfeita simetria Seu nome é Manuela Mais bonita da Bahia Jeito de criança Corpo de mulher Todo mundo sabe Eu faço tudo Que ela quer Por quê? Porque eu não sei viver Sem teu amor E a vida inteira Eu te procurei E eu não sei viver Sem teu amor E agora é só Na moral Quem curte o Rupinho De verdade Levanta a mão em cima E canta aí Oh Manuela Você Que o meu coração bateu Mais forte eu vi Que era todo seu Canta bem alto Canta bem forte Vai Você mexeu Mexeu Você E o meu coração Bateu Mais forte eu vi Que era Aponta o dedinho Na frente Canta comigo Bora Seu só Seu só Seu Seu só Seu Que coisa linda Seu só Seu 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 Quebra tudo Joga pra cima E a coisa de maluco, perfeita simetria Seu nome Emmanuel, a mais bonita da Bahia Jeito de criança, povo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor Não sei, entenderá eu te procurei Paixão, eu não sei viver sem teu amor Não sei o seu amor E agora só me deu essa emoção Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Mais forte eu vi que era todo seu Só você Você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Mais forte eu vi que era todo seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Bora quebrar tudo! Seu, só seu, só seu E a coisa de maluco, perfeita simetria O Manoela é mais bonita da Bahia Eu te ensino todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer Porque... Bora junto, bora junto! Porque eu não sei viver sem teu amor Não sei E a vida inteira eu te procurei Paixão E eu não sei viver sem teu amor E agora, aí, conquista! E agora, aí, conquista! E agora, aí, conquista! Seu, só seu, só seu 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 Vamos jogar pra cima, pra cima! Mas você pode até falar de mim Eu vim do vento e o meu jeito é esse Pois onde sei que eu sei entrar e sair O sol que cria pra você Eu vim do vento e o meu jeito é brilhar pra mim Mas tenha certeza em vão E quem jamais vai calar A nossa voz que vem do vento E hoje aqui, quem tá feliz Jogue a mão pra cima, pula, pula, sal Vai dar em quem? Eu te ensino, vai dar em nada Pois somos nós nessa parada Vai dar em quem? Não vai dar em nada Vai dar em quem? Quem pode, quem pode? Oh, quem pode, pode! E quem não pode se sacolde Quem não pode se sacode Oh, quem não pode se sacode Pode, pode! Vai dar, vai dar Vai dar em quem? Eu te ensino, vai dar em nada Essa parada Vai dar em quem? Eu te ensino, vai dar em nada Bora, bora, sal situation Quem pode, quem pode! Quem pode, quem pode? Quem não pode se sacode 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 Vai, vai, vai Vai quebra tudo Vem corrupinho Vem Quem gostou dá um gritão Cê tá doido Pra sacudir, bora, pra sacudir, bora Canal 4 Incluindo o seu canal Entretenimento Bora junto É que seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer de vida Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter no louco Como é que é? Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus toda a sua vida Eu vou continuar Agora eu tô solteiro Quem tá feliz Quem tá feliz Joga a mão pra cima Sai no chão Trem que amar com Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite, essa noite, essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e dá o grite Bora tomar uma, bora curtir comigo É que seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não... Vai pra bola Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me abraçar no rolê Vai, vai, vai Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus com a sua vida, eu vou continuar Agora eu tô solteiro Quem tá feliz, joga a mão em cima e diz Vem, 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 Boa noite. Quem gostou grita oxe. Pra quem tá tomando uma. Bora cantar juntos aqui. Canal Fome do Índio. O seu canal de entretenimento. Bora os cachaceiros de plantão que tão aqui hoje. Que onda comigo essa daqui vai. Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco. Aí quem entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá. Salve onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz. Quem tá feliz? Joga a mão pra cima e diz. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio lindo. Aí que eu cego as consequências. As mesmas se morrindo. É que vai. Bora, continua. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio lindo. Aí que eu cego as consequências. As mesmas se morrindo. É que nada a ver. O que é um arranhão pra mim já tá fudido. Vem com o rumbinho, vem. Bora, cantando. Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz. E a falta. Quero mim, quero mim. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio lindo. Aí que eu cego as consequências. As mesmas se morrindo. O que é um arranhão pra mim já tá fudido. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio lindo. Aí que eu cego as consequências. As mesmas se morrindo. É que vai. O que é um arranhão pra mim já tá fudido. Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerte Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou Quem tá tomando uma, lavando o copo em cima E canta, canta Aí que mora o perigo Aí que eu sei É que vale a pena O que eu arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu tá indo Aí que eu sei É que vale a pena O que eu arranho pra quem já tá fudido Vem com o meu rei O que eu arranho Quem gostou dá um gritinho Galera me responde uma coisa aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Eu encheria a cara demais Eu beberia muito, bubu Canal Fome do Índio O seu canal de entretenimento A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos coros E me desmanchando aos poucos Canta comigo, vai! Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu Joga a mão pra cima e diz Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia ou não beberia? Como é que é? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia ou não beberia ou não beberia? Vem com o roupinho, vem A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Tô entendendo Ela me esquecendo Então não venha criticar A vida Levanta o copo e canta aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você Você bebe Cachaceiros Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você Beberia demais Cê tá dor Não vem falar que é pra queza A culpa é da saudade Quem gostou de gritar Oxe Rapaz, você quer ouvir Jorge e Matheus? Uma hora dessa da manhã Todo mundo bebo Cê é doido Daqui a pouquinho eu faço pra você Daqui a pouquinho Calma Calma Agora Agora Eu quero ver isso aqui virar um carnaval agora Agora é pra sacudir pra sair do chão É pra sacudir É pra sair do chão Um Dois Sai do chão Vou Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Final Vão vim do índio O seu canal De entretenimento Vai 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 Sacudir Vai Sacudir Segura aí Segura aí Mas eu não sou De baixar Mas eu não sou De baixar A cabeça pra ninguém Quem tá feliz Joga as duas mãos E se me tira o pé do chão E é tudo nosso E é nada dele Tudo nosso Tira o pé do chão Tudo nosso Nada dele Se me tira o pé do chão Tudo nosso Nada dele Se me tira o pé do chão 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 Desce Desce Se me tira o pé do chão 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 Baixinho 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 E aí É nóis Depois de nós E aí É nóis Depois de nós E aí É nóis Depois de nós Um Dois Sai do chão Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Sai do chão Mas eu não sou De baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Eu quero ouvir mais uma vez e mais alto, mais alto Mas eu não sou Mas eu não sou De baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Sai do chão Que é tudo nosso Nada nem E a nada deles E a nada deles Tudo nosso Tudo nosso Não somos Se vier vai parandecer naquele jeito Pécil Que delícia Sempre vai maravarecer naquele jeito Pécil Se vier vai parandecer naquele jeito Bruna! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Tinha! Um, dois, um, dois, três e... Também carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu tenho essa madeira Tinha! Tinha! O Rubinho passando o nome é brincadeira O Rubinho passando o nome é brincadeira O Rubininho passando o nome é brincadeira O Rubinho passando o nome é brincadeira O Rubinho passando o nome é brincadeira Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho Sou eu que passo a massa a tremer E ficar criticando sem nada a fazer Sou eu que faço a massa a tremer Fica criticando sem nada fazer Sou eu que faço a massa tremer Fica criticando sem nada fazer Sou eu que faço a massa tremer Um, dois, joga a mão pra cima No meio carrega uma grande bandeira Mas por esse povo, joga a mãozinha O cabelo não é brincadeira Cê tá doido? Cê tá doido, Fabinho do Índio O Rubinho passando não é brincadeira O Rubinho passando não é brincadeira Deixa baixinho, deixa baixinho Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu disse o meu bloco desce a madeira Vitória da conquista A galera do Rubinho Vai amanhecer o dia Um, dois Um, dois Sai do chão Não pega uma grande bandeira Mas por esse povo, eu desço a madeira Tira O cabelo passando não é brincadeira O Rubinho passando não é brincadeira Cê tá doido, coisa linda Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito, a alegria é tão forte, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Eu tenho que seguir, vou seguindo com fé Desde o que Deus quiser Maravilha, vê esse povo que na ré do pé É fervura, vem pra cá Se envolver nessa folia Quem tá feliz? Jogue a mão Comando, 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 comando O Rubinho passando não é brincadeira Que eu vou passando, swingando e arrastando toda a massa Eu disse, essa galera é massa Massa, massa O povo todo é massa Massa, massa Essa galera é massa Massa, massa O povo todo é massa Massa, massa Olhei pro céu, chuva caiu Lá vem o Rubinho a mais de mil Olhei pro céu, chuva caiu Joga a mão pra cima, mão pra cima Joga aí pro céu, chuva caiu Joga a mão Um, dois Sai Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Pode pular Que a madeira vai deitar Sentador Que a madeira vai descer Pode pular Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Que a madeira vai deitar Pode pular, pode pular, pode pular 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 Sim, sim, parece até maluquice, loucura Doideiro esse cara, que vive assim, balança Todo invocado, um poder para o lado Balu, balu, gosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia Mas a galera está no clima Joga, joga a mãozinha pra cima, sai do chão We spin on fire, uou We dox, ui, se deu, uou Dox, ui, se deu, uou We spin on fire, uou We dox, ui, se deu, uou Dox, ui, se deu, uou We spin on fire, uou Dox, ui, se deu, uou Dox, ui, se deu, uou Dox, ui, se deu, uou Dox, uou, se deu, uou Deixa baixinho, deixa baixinho Aí, quem estiver fazendo vídeo pra postar Marca o Rubinho lá, que eu quero repostar tudo Me marca aí Quem não segue ainda o Instagram do Rubinho É igual tá escrito aqui, Rubinho com Y Segue o meu Instagram Me marca que eu quero repostar tudo Segue o Rubinho, Rubinho com Y Só isso, segue nós aí Dá essa moral Posta, marca o Rubinho que eu quero repostar tudo Igual tá escrito aqui no painel Igual tá no painel de LED Segue o Rubinho Marca o Rubinho que eu reposto tudo amanhã Amanhã não, né? Daqui a pouco Sim, sim Parece até maluquice Loucura, doideiro Esse cara que vira sem balança Todo invocado Boné para o lado Com a lupa no rosto Achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Certo já concorda Mas a galera está no clima Quem tá feliz Joga a mão em cima Tira o pé no chão Final Vida do Índio O seu canal de entretenimento Quem gostou grita oxi Essa é pra você, tá? Bota o sol maior pra mim, Bubu Essa é pra quem curte o Rubinho Desde a época do Planeta e Cia Quem curtiu o Planeta e Cia Dá um gritinho aí Se demorei pra te abalar sem o sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Fiz um biquinho, fiz até cara de mal Você saiu de lá de mim, desfazou Se demorei pra te abalar sem o sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou, meu bem Fiz um biquinho, fiz até cara de mal Você saiu Quem sabe canta comigo, me dá essa moral O rebaliço bonito você fez Deixa comigo Vou balançar no saco de seu coração Vou cantar, canta pra mim, vai Ai papai, como é tão lindo você me chamar Vocês sabem tudo, bicho Como é tão lindo... Mi maior, mi menor E é tão lindo ver você, amor Quero ouvir agora, vai Fazer promessas de carinhos Vou ter você perto de mim É tão legal Sente Ei, 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 ei Só suigão, só suigão, só suigão Eu disse, ô papai, pai, papai Quando é tão lindo você me chamar Ô papai, pai, pai Que delino Quando é tão lindo ver você queira Ô papai, pai, pai, pai Como é tão lindo você me chamar Ô papai, pai, pai Como é tão lindo ver você queira Quem gostou, dá um gritinho! Aí Me dá um lá maior, vai Soque o vídeo Canal Fabi do Índio O seu canal de entretenimento Meu bem Jogue seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu mexa com o seu Agora gostoso pra ficar melhor Meu bem Jogue seu corpo em cima do meu Uh, uh, uh Uou Canta! E assim Ô pede que eu vou te dar Você vai gostar E assim Aí Na moral Quem gosta do rubinho Joga a mão Tá se mentindo bem Se ela quer Você quer, meu amor Todo mundo quer Mão na cabeça e rala 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 Que delícia! Pede que pra parar Mão na cabeça e rala Poder que pede que até a mão Não Eu pedi pra parar Pois é Não Eu pedido que up Tá se mal Quem tá gostando do Rubinho, joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Agora geral, geral, bota a mão na cabeça, geral. Mãozinha na cabeça, vai descendo até o chão. Chão, 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 chão. Mão da cabeça, descendo até o céu, mãe. Mão da cabeça, descendo até o chão. Vai até o chão, até o chão, até o chão. Vai até o chão, até o chão, até o chão. Vai até o chão, até o chão, até o chão. Vai até o chão, até o chão, até o chão. E agora quebra aqui, ó. Da frente pra trás, da frente pra pravar. Quebra, requeza, 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 requeza. Deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha. Deixa a baixinha, deixa a baixinha. Rapaz, você tá pedindo uma música, eu gravei essa música Eu gravei essa música em 2000 e... Eu gravei essa música em 2004 2004 No CD ao vivo em Feira de Santana E aí o povo pede pra mim Virou minha Né, nego? Pediu, já era Domingo de manhã o sol me chamou Pra dar o rolê das praias de Salvador Eu quero lavar você, eu quero lavar você Eu te ensino a água de cor, usando a natural Passo o dia inteiro no maior astral Eu boto de mim tua vida, eu boto tudo em cima E hoje eu não acordei, só batendo imaginal Agora eu tô ao sol, ao sol, ao sol E quando chega o fogo do sol Me avisa o final da tarde Eu continuo, aí, aponta o dedinho pra lá Olha a galera bonita voltando da praia Virou pai Tem todo domingo ensaio dos rupinhos Galera bonita voltando da praia Virou pai Todo domingo ensaio dos rupinhos Virou pai Você não sabe de onde eu vim Você não sabe de onde eu vim Você não sabe de onde eu vim Tcham, 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 tcham Joga o dedinho pra lá 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 Um, dois, sai do chão Que eu vim de lá de Salvador Então eu vim Eu vim de vitória da conquista Eu sou aqui Olha que eu vim de Petrolina Eu vim Eu tô aqui Farol da vara Farol de Itapuã Eu vim de lá de Correntina Eu vim Eu tô aqui Mané, é só o cor e ouço Eu tô aqui Tô alimentando o menino Tô alimentando Eu tô aqui Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Ó Pra fechar esse show com chave de ouro Pra fechar esse show com chave de ouro Eu vou encerrar esse show com a música que me deu o troféu de melhor cantor do Carnaval de Salvador Me deu o troféu de música do Carnaval de Salvador E pra fechar com chave de ouro Geral Tem que fazer O seu canal Joga o dedinho pra lá Vim papi O dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá O dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Para tudo, para tudo, para tudo Quem não jogar o dedinho pra lá vai ficar sete anos sem fazer amor Joga o dedinho pra lá Joga o geral, geral Joga o dedinho pra lá O dedinho pra lá Um, dois Todo mundo vai pra lá Mas a viola me chamou pra vadiar Eu tô indo Eu tô Vai, 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 vai Você tá doido Pronto, nada, agora Pronto, nada, agora Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Geral, geral, geral Joga o dedinho pra lá O dedinho pra lá Um, dois Todo mundo vai pra lá Mas a viola me chamou pra vadiar Joga tudo Tem que respeitar Aí Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Conquista Muito obrigado por tudo Quem gostou do Rubinho Joga a mão pra cima Quem gostou do Rubinho Fala pra nós Fala pra nós Tem que respeitar Fala pra nós Fala pra nós Tem que respeitar Fala pra mim Tem Obrigado Toquista Obrigado Vem Com o Rubinho Vem Seu Canal Fábio do Índio O seu canal Entretenimento O seu canal O seu canal